Boa tarde, gente. Boa tarde, gente linda. Boa tarde, meus amores. Olha a cara feia do seu Hélio. Olha a cara feia dele. Você não podia estar com cara feia. Depois que você foi lá no... Já veio minha cara bonita? Depois que você foi no banheirinho ali, você vai ficar com cara feia, seu Hélio? Hein? Gente, olha a cara feia do seu Hélio. O banheiro é bom ou não é? É ótimo. Pela primeira vez. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito. Rapaz, você está morenaço, hein? Você está da cor do pecado. Eu não sou morena, eu sou negro. Vai fazer uma sensualização aí. Gente, estamos aqui nesse lindo lugar, tá? Rapaz, mas está cheio o negócio aqui. Está cheio de o quê? Cheio de carro. Cheio de o quê? Está cheio de carro. É cheio. Cheio de carro, gente, povo. Gente, uma ótima tarde. Finalzinho de tarde já chegando com o casal praiano, loira praiana, mostrando um pouquinho do lugar onde estamos nesse momento. Gente, aqui realmente o restaurante aqui está lotado. Muito bom. Mas o que a dona Angélica e o seu Hélio gostam é disso daqui, ó, gente. Estamos mostrando pra vocês esse lindo lugar, aonde podemos desfrutar dos quiosques, tá? Dos quiosques, do banheiro, igual o seu Hélio terminou de sair. Banheiro, pessoal, ó. Quiosques, dá pra você vir com a família, fazer churrasco de boa. Tem ninguém, ó. Quantos quiosques, ó. Tem alguém? Não tem ninguém. Não, não. Só tem seu Hélio e dona Angélica no quiosquezinho. Olha o tempo. O tempo está nublado, está querendo chover, graças a Deus. Que venha muita chuva, muita chuva, necessita. Quantas pessoas vieram almoçar, encher o bucho e foram-se embora? A gente encostou de manhã, senta, bebe, bebe, bebe. Se eu quiser pedir comida lá no restaurante, você pede, né? Mas vamos comer o que restou. O que restou de ontem está maravilhoso. Esse daqui é peixinho. Isso é peixe. Bom, hein? Está bonzinho, hein? Maravilhoso, gente. Enfia tudo na boca, dona Angélica. Agua de coco, seu Hélio? Seu Hélio, só toma água de coco. Eu preciso dirigir, pessoal. Não posso beber, né? Só água de coco. Só pode chegar em casa. Mentira! Então, toma a bebida, seu Hélio. Não, calma, dona Angélica. Calma, relaxa. Mas para ficar mais geladinho aqui, a gente coloca umas pedrinhas, né? Vixe, falha nossa. E a dona Angélica fica novinho, claro. E o seu Hélio na água de coco. Mas a senhora falou que é mentira. Essa é do seu Hélio. E essa daqui é da dona Angélica, né? Aí eu vou pegar... Onde que está a minha caneca? Gente, sabe por que a gente usa aqui as canequinhas? Porque, assim, ela conserva a bebida mais geladinha, tá? Essa é boa. É por isso que a gente usa muito aqui no interior, ó. A canequinha, tá vendo? Aí por quê? Aí você coloca o gelinho. Vai ficar super geladinha. Começa a ventar. Aí eu coloco aqui, ó, o meu vinhozinho. Que é maravilhoso. Gente, estamos aqui na prainha Por do Sol. Na cidade de Rubinéia. Onde você pode desfrutar do quiosque. Aí você traz o teu coulis. Traz o teu coulis. Você traz a tua própria bebida. E você desfruta maravilhosamente desse belo lugar. Gente, aqui as pessoas do interior. O hobby deles são isso. Porque você tem o riozão. Né? O rio. Deixa eu mostrar o rio. Tem o restaurante. O riozão lá, ó. Aí tem o restaurante. Olha lá, restaurante. Pronto. E o quiosque aqui. Gente, aqui não paga nada, tá? Aqui, esse quiosque aqui, onde que o casal praiana está e a loira praiana, não pagamos nada nesse quiosque. Você pode estacionar o teu carro. Você é da prefeitura, é do povo, né? Ó, o meu pratão está atrás aqui. É da Dano Angélica, ó. Aí você olha outros, outros e outros. Você pode estar estacionando o seu carro. Você pode estar desfrutando desse. Olha, gente. Olha que lugarzinho bacana. Olha quantos quiosques, pessoal. Imagina o valor pra fazer um quiosque desse. Nossa. Isso daqui são pros moradores, você de fora, pra vir com a sua família. Quer fazer um churrasco? Você faz. Quer pedir uma comida no restaurante? Você come aqui. Maravilhoso. Igual a gente. Igual a gente. Aí, ó. Pede a comida. Comidinha que não é cara. Gente, olha que comidinha. Meu Deus, ela sobrou. Nosso colizinho. A Seuel na água de coco. A Dano Angélica no vinho. E assim é o nosso dia a dia, gente. É uma coisa maravilhosa. Estamos no interiorzão. Estamos mostrando como é que é o nosso lindo interior. E as pessoas curtem. Tem uns que gostam de restaurante, como vocês podem perceber. Realmente está. Graças a Deus, né? Que o dono necessita, né? O riozão bem atrás da Dano Angélica. E o quiosque que estamos desfrutando. Graças a Deus. Parabéns. Parabéns à Prefeitura de Rubinéia por fazer isso. Gente, a mesa. Olha a mesa. Bonita. Muito bonita. E se a Dano Angélica querer ir curtir o rio, é só tirar a saída de praia e curtir o riozão. Bora curtir o rio. Pena que não está aquele solzão, mas está agradável. Está um dia muito agradável. Realmente maravilhoso. Onde você pode. Gente, do jeito que a Dano Angélica está aqui. A loira praiana. Bem, você desce lá do rio, desfruta do rio. Maravilhoso, né? E outra coisa, você não paga nada. Olha, você tem... Tem churrasqueira. Quiser carregar, igual a gente fez, o carregador. Água, gente. Olha a água. Churrasqueira. Olha. Gente, muito, muito mesmo. Tudo arrumadinho. Maravilhoso. Isso daqui, gente, é no interiorzão, tá? Na cidade de Rubinéia, onde você pode desfrutar desse lindo lugar. Churrasqueira, quiosque. Ó o tanto de churrasqueira e quiosque, pessoal. Olha aí, ó. Banheiro, olha aí. Banheiro, então? Ó, olha que maravilha. Você vê? Nossa, gente. O banheiro, muito agradável. O banheiro, maravilhoso. Você está aqui no quiosque. Você quer ir no banheiro, usar o banheiro, você vai lá, desfruta do banheiro, quiosque. Você quer dizer que já é no restaurante também? Se banhar no rio e o carro fica do teu lado. Gente, esse daqui se encontra na cidade de Rubinéia. Venha conhecer. Interiorzão, com o casal praiana e loira praiana. Ó, começou a sair o sol. É, o solzão. Olha o solzão. O solzão está bonito. Os passarinhos cantando. Vai verão. Beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com o casal praiana e loira praiana. Interiorzão. Rubinéia.